Olá, Olá a todos, começamos mais um Entenda Direito, uma produção que conta com a parceria da Associação de Magistrados da Bahia, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e UNIJORGE. No programa de hoje, continuamos com a série Direitos do Consumidor, com o tema, deveres e cuidados que o consumidor deve ter na hora da compra. Várias especializadas de Direito do Consumidor, PROCON, quais os caminhos e como funciona o acesso à justiça para o consumidor brasileiro. No estúdio, entrevista sobre como funciona a legislação que protege os consumidores brasileiros. Os PROCONs, eles têm, por atribuição legal, o dever de conceber e executar uma política estadual de proteção e defesa do consumidor. Eles devem fiscalizar as violações, as infrações, as regras de defesa do consumidor. E no quadro Direitos da Gente, saiba mais sobre os cuidados que se deve ter na hora da compra. Começa agora, direto de Salvador, mais um programa Entenda Direito. Começamos o programa com um convite. Entender o Direito. Acompanhe o quadro Janela da Justiça. Você sabe o que é uma petição? É um pedido, né? De... jurídico. Pode ser. Petição é um documento pedindo alguma coisa, né? Ao juiz. O que é petição? Eu sei que é um documento, agora eu não saberia explicar que documento seria esse. Olha, petição, embora de forma genérica seja a forma pela qual a gente se dirige aos órgãos públicos, né? E a gente pode peticionar qualquer deles, a Constituição nos garante. Quando a gente fala de petição inicial, a gente está falando do ato da parte, o autor, que inicia o processo. Então, é aquele momento em que ele vai dizer contra quem ele demanda, quem é ele, né? O nome, a qualificação, o endereço, contra quem ele demanda, pede alguma coisa. Por que ele demanda? Então, os fatos que levaram ele a pedir alguma coisa e os fundamentos do que ele está pedindo. E o que ele está pedindo? Então, é o primeiro momento, né? Na petição inicial em que o autor se dirige ao Poder Judiciário para expor a pretensão que ele tem. E uma procuração? Procuração é um documento dando ordem, direitos, aquela outra pessoa resolver tudo que nós temos para resolver. É dar o direito a alguém de fazer algo. A procuração, na verdade, é um documento pelo qual você outorga a alguém poderes para falar em seu nome. No direito, mais especificamente no processo civil e, enfim, nos demais, a gente chama de procuração o instrumento pelo qual a parte constitui o advogado como representante dele. Mas você tem outras procurações, né? Você pode constituir terceiro para lhe representar em diversos atos da vida no Estado Democrático. Para participar, envie sua sugestão para o e-mail em tendadireito.com.br Depois do intervalo, saiba quais são os cuidados na hora de comprar. Voltamos já! Antes de comprar, observe o produto com atenção. Pondere as características e vantagens antes da compra. No caso de celular, dê mais atenção às condições do plano que vai ser adquirido. Estamos de volta com o Entenda Direito, uma produção que conta com a parceria da Associação de Magistrados da Bahia e Unijorge. Só quando você entra na justiça, nas pequenas causas, fora isso, loja nenhuma quer cumprir o direito do consumidor. Eu acho que tem evoluído, evoluído muito, mas o consumidor precisa ter consciência do seu papel como cidadão e como consumidor. Tem muita coisa melhorando. Eu creio que o direito dos consumidores, ele veio para ajudar e também a controlar mais essa prática abusiva que alguns comerciantes fazem. Meu padrasto comprou um freezer em uma loja e na loja não especificou que o freezer era para restaurante ou residência. Então, o que aconteceu? Agora a loja não quer devolver um freezer novo. Então, vai ter que entrar no Procon para ir lentamente na justiça e ver o que vai dar. Então, acho que não é respeitável. Sempre quando eu compro alguma coisa, algum produto e que eu vou trocar, faço alguma coisa assim, eles me aceitam em uma boa. Então, é tranquilo. Eu acho legal. Acesso à justiça e o funcionamento das varas especializadas de defesa do consumidor e o Procon. Este é o tema da Matéria da Semana. Dificuldade em garantir seus direitos enquanto consumidor, muita gente enfrenta. Eles não têm critério no respeito do cliente. Tem uma grande modificação em lei para que as empresas que não consideram a gente seja multada. Essa é a minha opinião. A gente chega para falar sobre nossos direitos e não é bem atendido, mas não atende. Eles marcam para 30, 60, 90 dias para a gente voltar lá com a senha, negócio. Então, não é bem respeitado. Problemas com compras demais e publicidade excessiva também. Dívidas até para pagar, elas são difíceis, porque hoje o juro está desorbitante, né? Das cobranças hoje de qualquer que seja a financeira. A pessoa termina se descontrolando, principalmente quando é a pessoa adquirir um cartão de crédito. A pessoa vai vendo a mercadoria, vai gostando e vai comprando. E aí, ah, eu pago no mês que vem, depois vai deixando, vai passando por cima e termina se complicando. Tantas queixas assim levam à necessidade constante de fiscalização. A fiscalização do PROPUM em 2008 realizou 903 atividades no ano. Na parte de orientação ao consumidor, ela realiza também atividades externas, fiscalizando os estabelecimentos e fiscalizando também a questão da prestação de serviço. A intenção maior é proteger a comunidade, o usuário, né? Que faz, que diariamente usa esse transporte coletivo. Como você pode ver, a lei de defesa do consumidor nunca foi tão usada no Brasil como neste momento. A questão da proteção do consumidor pela legislação tomou início, em verdade, a partir da década de 60, com movimentos mundiais pela defesa do consumidor e foram se desenvolvendo a partir de implementos de questões de revolução mesmo. Mas nesse cenário brasileiro, foi com o advento da lei 8078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Com a economia capitalista acelerada, a produção em série, em massa, era necessária uma legislação forte, protetiva e eficiente para assegurar as garantias desses consumidores que, por vez, se sentiam desprotegidos no mercado de consumo. Em verdade, a gente poderia associar ela com uma legislação que busca a cidadania das pessoas. Para atuar em prol do Código de Defesa do Consumidor, os poderes executivo e judiciário atuam fortemente. Os juizados são órgãos do poder judiciário e visam a análise dos pedidos de indenização, seja por dano moral, seja por dano material, e questões, por exemplo, na concessão de liminares, para que, por exemplo, o consumidor não seja prejudicado. O PROCON, em linha geral, atua em três vertentes. A parte de estudos e pesquisas, a parte de fiscalização e a parte de atendimento ao consumidor. Ele vem até o órgão e presta suas reclamações, denuncia, de forma com que ele possa ter seus direitos realmente efetivados. Com a reforma na lei da ação civil pública, a Defensoria Pública também tem essa legitimidade de propor a ação civil pública. Então, engloba também o termo de ajustamento de conduta, que é uma possibilidade que a Defensoria Pública tem de prevenir a LIDE para ir ao judiciário, mediando o conflito entre o consumidor, os consumidores e as grandes empresas, e também fazendo a mediação individual de cada consumidor. Para atuar na garantia à legislação, as agências reguladoras também possuem um papel importante no acompanhamento dos setores brasileiros, como é o caso da ANS, Agência Nacional de Saúde, que trabalha para o equilíbrio nas relações entre empresas operadoras, médicos, servidores da saúde e os 37 milhões de usuários do sistema em todo o Brasil. Quando o consumidor denuncia, é muito importante pela aplicação da penalidade, porque isso termina desmotivando a reiteração daquela conduta por parte da operadora, porque ela pode ser penalizada, então vai desmotivar a reiteração daquela conduta. Apesar de toda esta atuação, os abusos contra os consumidores ainda acontecem no Brasil. Não são desrespeitados, porque eu penso que a nossa legislação também não permite que o cidadão seja desrespeitado. Então, muitas vezes o cidadão recorre, solicita, faz uma solicitação, mas a empresa errada também recorre. Então, sempre o cidadão sai perdendo. Então, não há um respeito, não. Há uma luta. De acordo com o Cadastro Nacional de Reclamações, realizado pelo Ministério da Justiça em 2008, no ranking de queixas dos consumidores, são destaque em números. 17% de queixas sobre serviços bancários ou financeiros, 10,4% do total de reclamações sobre telefonia fixa ou móvel e 6,4% em relação aos cartões de crédito. Uma situação que leva os poderes públicos a investirem na fiscalização dos serviços e de produtos, como é o caso desta ação realizada pelo Procon Bahia, para averiguar a existência das câmeras nos ônibus de Salvador, conforme determina a lei. A importância da fiscalização nos ônibus é para dar segurança ao usuário do transporte coletivo. Está dando cumprimento ao Decreto 17.376, que determina que todos os ônibus, no prazo de um ano, eles têm que estar 100% da frota com câmeras. Para ser um consumidor consciente, é importante saber os direitos e deveres presentes no Código de Defesa do Consumidor. Por isso, atenção! Segundo a lei, é seu direito a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O consumidor deve se preocupar sempre com a nota fiscal, porque a nota fiscal traz para ele o prazo de garantia, traz para ele também onde ele comprou, por quanto ele comprou, quando ele comprou. Então, diversas provas que nós precisamos ter nos nossos processos aqui, que estão na nota fiscal. Ele tem que observar o produto, se for um caso, um produto eletrônico, por exemplo, para testá-lo, ver se ele está funcionando, se for uma roupa, se possível, provar, se não for em relação ao presente. Também procurar saber a idoneidade da empresa, se a empresa tem muitas reclamações no Procon. Em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, o quadro Direitos da Gente apresenta os cuidados que se deve ter na hora de consumir. Jan Penalva é jornalista, tem 30 anos e mora na capital baiana. Em 2008, iniciou uma longa jornada de negociações com uma operadora de telefonia móvel. Eu fiz um plano chamado Oi Contato Total, nessa empresa de telefonia Oi, que é internet, móvel e fixo. Onde eu teria R$ 65,00 de desconto na conta durante 10 meses. Só que no primeiro mês não veio esse desconto. Tudo bem, eles tinham me falado que no primeiro mês não viria mesmo. Só que aí no segundo mês, que deveria ter vindo, também não veio. E aí, minha amiga, foram seis meses em que eles me enrolaram o máximo possível, eu ia ligando para lá todas as semanas. Eles me diziam que eu tinha razão, me diziam que ia lançar no próximo mês, no mês seguinte. Mas esse mês seguinte nunca chegava, sabe? Sempre adiando, adiando, adiando. Casos como o de Jan são tratados todos os dias nos atendimentos realizados pelos PROCONs em todo o Brasil. Um carneio que eu já quitei no ano passado, seis prestações que estão pagas aqui da minha mala, eu provo que está tudo pago, me botou no SPC, surgiu o meu nome. Quando eu vou fazer uma compra na loja, meu nome está negativado. E agora já estou tendo problema no banco, porque eu não estou podendo tirar talão de cheque, não estou podendo movimentar nada. Então eu vim aqui, porque aqui é o lugar mais adequado para a gente da entrada, porque é mais rápido. O PROCON é um órgão do poder executivo, de âmbito estadual, onde todos os estados atuam de forma conjunta, visando proteger o direito do consumidor. Nós temos PROCON em todos os estados e eles são integrados pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dirigidos pelo DPDC em Brasília e representados também pelos PROCONs, de forma estadual, e também pelos PROCONs municipais, que podem ser CODECONs. Maior número de reclamações dos serviços essenciais, que é em BASA, COELBA e Telefonia, Móvel e FIT. E produto também. Produto que está há mais de 30 dias na assistência técnica, ou que ele já deu várias entradas na assistência e aí o produto continua com vício, continua com defeito. Esses são os maiores números de reclamações. Para evitar que seus direitos sejam desrespeitados, é importante o conhecimento do que diz o Código de Defesa do Consumidor e procurar ajuda sempre que necessário. Nós temos folders, campanhas, seminários, vamos a faculdades, a empresas, fazemos eventos em feiras, em praças, em shopping centers, estandes. Então nós estamos indo até os locais onde os consumidores estão buscando com que eles realmente fiquem informados sobre tudo isso. E também tem a própria imprensa, nós damos muitas entrevistas, jornal, rádio, televisão, e isso também serve para propagar o preço do consumidor para toda a população. Eu poderia ter ido diretamente ao Procon, mas acho que o próprio Procon indica que a gente procure a empresa e tente negociar com a empresa. Foi o que eu fiz. Eu demorei muito para ir ao Procon porque eles sempre me diziam que, ah não, já está resolvido. No mês que vem você já vai receber o desconto. Mas isso nunca acontecia, era sempre uma promessa mentirosa. Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu certamente teria procurado no Procon já no segundo mês. No próximo bloco, uma entrevista sobre direitos e deveres do consumidor brasileiro. Envie sua sugestão para o entendadireito.com.br. Voltamos já. Planos de saúde. Poderão trocar de operadora sem cumprir novas carências, os usuários de planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999, com dois anos completos na data em que as regras começam a valer. Para quem apresentou doenças ou lesões pré-existentes, o prazo é de três anos. Voltamos com o Entenda Direito, uma produção que conta com a parceria da Associação de Magistrados da Bahia, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e Unijorge. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entenda Direito, dando sequência ao nosso debate acerca do tema Direito do Consumidor e as relações consumiristas no Brasil. Hoje, aqui conosco no estúdio, nós temos a presença da doutora Cristiana Santos, superintendente do PROCON da Bahia. Professora e doutora Cristiana, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Doutora Cristiana, há uma preocupação muito grande da sociedade como um todo, da população em geral, em como fazer valer os seus direitos. Nesse sentido, o PROCON é um instrumento decisivo para garantir esses direitos. Queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência, da estruturação desse órgão para todos os nossos ouvintes. Tudo aquilo que era hoje relação de consumo era tratado dentro do Código Civil. Mas o Código Civil era um espaço inadequado, porque o Código Civil regulava relações entre iguais e o Código de Defesa do Consumidor regula relações entre desiguais, entre pessoas em desvantagem, em uma relação de fragilidade técnica ou econômica com relação ao fornecedor de produtos e serviços. E para proteger esses desiguais, foi retirado de dentro do Código Civil tudo aquilo que é relação de consumo. Obrigado.